Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas trazendo mais um vídeo pro canal aí. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí. Se você que é novo, já deixa o likezão, se inscreve aqui no canal, deixa o like. Se vai matar, eu ia te raspar por aqui. Tem vergonha? Hã? Não tem vergonha não, velho. Galera, ó, tamo aqui com o mano Caio, mano, um salve aí. Salve rapaziada. Beleza? Mano, hoje é a primeira vez que eu vou dar uma volta no voyageão dele, mano. Eu nunca andei no voyage dele. Tá ligado, né? Segue lá. Nunca andei, mano. Hoje é a primeira vez, mano. Eu queria gravar tudo pra vocês aí. Depois eu faço um vídeo aí dele contando os detalhes do carro dele e tal. O projeto que ele tá fazendo. O carro dele é muito louco, mano. Nem vou pra ponteira, né? Vamos dar uma volta. Dar uma volta. Mano, o bagulho é baixo. Pra baixar mais ainda. Por cinto, né? Porque nós é da lei, né? Pra baixar mais ainda. Eu sei que dá. É que suas rodas pegam, né? As 14 engolem as 4. Só que a TEL tá dormindo. É... Essa é a interna do carro do maluco, velho. Reloginho do contagio. Da suspensão. O que é isso aqui, mano? Isso aqui ele conta voltagem e o de baixo ele conta a vanpeiragem do grave. Só como arranquei a bateria e o fio tá desligado. Aí que ele batia quantos amperes baixam, sabe? 100 amperes, 90 amperes do grave. Ah, entendi. Volantinho. Pra dar uma modificada. Bancão deitado. Maluco, agora que eu vi que seu step tá aqui, mano. Tá, não cabe no porta-mão. Não cabe, né? É que eu tirei a bateria. Aquela erguida, né? Ó. Colfão aqui. Maluco, seu carro é mais baixo que o meu, velho. Nossa, mano. Seu carro é muito grande, velho. Agora que eu reparei isso aqui. Não, é maior que o meu, mano. Só que o meu é mais largo, né, velho. Maluco. Que chave, velho. Ó o voyajão inscrito aqui. É o original dele ou você colocou? É o original dele. Da hora, velho. Era pra vir em LS, mas não tem que colocar. Não, não tem como não chavear nesse carro, né, velho. É de paz, velho. Ó. Chama, filho. Voyajão Stense. Stense, né? Stense. Aí ele chama. Agora falei certo. Ah, não. Seu carro nem pula, louco. Perto do meu. Meu carro, ele pula muito, mano. Demais eu aqui sofrendo com o cinto. E acabou. E ainda acabou a traseira, ela tá cheia, mano. Você ergueu tudo? Porque, como esse amortecedor, ele é muito curto, esse kit, ele veio do kit do G4, mano. Porque, tipo assim, lá na Castor, não tem padrão pra suspensão. É um padrão, tipo, ah, é esse kit aqui e os caras mandam. Porque o que muda da suspensão ar é só amortecedor e bolsa. É a haste do amortecedor e encaixa na bolsa. Que, se eu não me engano, é 16mm, 22mm, umas paradas assim. Então, o que muda de uma suspensão ar pra outra é só a bolsa amortecedor. Se eu for, ah, eu achei um kit ali, dá pra mim comprar uns poucos, tá, mano? A única coisa que você vai ter que comprar depois é o amortecedor e a bolsa. Tem que ver qual que é a haste do seu amortecedor pra dar encaixa na bolsa, hein? Ah, entendi. Pra quem não sabe, a suspensão ar não é o quê. O amortecedor, ele é trabalhado. Ele não tem prato, ele é sem prato. Porque onde é a mola, vai a bolsa. Então, tipo assim, a hora que você vai colocar a bolsa, ele arranca o prato e coloca a bolsa no lugar. Então, a bolsa só fica encaixada na haste e é isso. Aí vai o mangueiramento, que passa pelo carro e tudo. Isso é louco, logo um rolêzão na favela. E o escape, dá um escape aqui, só o povo ouvir. Nossa senhora, velho. Ô, eu quero fazer no Golf isso aqui. O que que faz? Tira tudo? Mano, eu só manguei o intermediário. Galera, o bagulho é muito louco, vocês não tem ideia, mano. Ele curte um somzinho e uma cornetinha de leve, só no pé da orelha. Mano, eu tô deitadão aqui, velho. E o cinto puxando. Galera, mas é muito louco. A molecada fica doida. Não só a molecada, né? Nossa senhora. O bagulho é muito louco, velho. Não, da hora. Ó, o bagulho ligadão aqui da Castor. Você dá um cliquezinho. Só. Ó. Você anda como? Assim? Ah, tipo assim, às vezes eu paro. Dependendo onde eu paro, às vezes ele fica desigualado. Aí eu tenho que baixar a espécie inteira, erguer de novo pra não pegar. Então às vezes ele fica pegando na lata, mano. O pneu fica pegando na lata. Trazer não tem mais o que falar, né? Nossa. É. O bagulho é muito da hora, velho. Nossa, vou ter que tirar o sinto, senão eu não vou conseguir gravar, viado. É louco, fi. O gol... Nossa senhora, velho. Você tem que ir bem em segundo a reduzida, a descida. Você reduz. Pelo amor de Deus. O bagulho é muito louco, velho. E grita, hein? Nossa, eu queria que o meu Gol fizesse isso, eu preciso arrumar, mano. E só tem o catalisador, mano. Porque esses carros, tipo, de fábrica só vem um abafador. Como ele é 1.5, não faz tanto barulho, 1.8, 2.0. Ô, louco, mano. Mais barulho que isso aí? Foi? Vai, mano. Direto, ele fica na limpeza de turbão, mano. Passadinha de lado, só pra chamar de ar. Meu pai Andu, meu pai Andu. Falei pra ele como que é andar no Voyage, meu Deus, velho. É muito da hora. Não tem quem não olha o Voyage, mano. É. Às vezes a gente vai lá na feira, às vezes quando vão na casa do Peixinho, ele não é na feira, mano. Vai, passa pros quadrados, cara. Todos, né? Picadão, violar. Só que, assim, o cara só vai ver a hora que eu baixar o carro. Porque ele vem passando assim, nossa, é turbo, é isso e aquilo. Mas não é. A frente anda mais baixa que atrás. Um pouquinho. A traseira eu não consegui erguer mais do que isso por conta do amortecedor que o custo dele é menor. Então, aonde ele encarrega? Pra poder baixar mais. Pra ser, é. No caso, como ele é o amortecedor do Gol, ele é bem mais baixo. Então é pra andar bem baixo. Vai curtir, mano. Seu carro é bem firme, mano. E as bolsas da Castor, elas são... Hoje elas são feitas pra você, tipo, andar o mais baixo possível com conforto. É, pode reparar mesmo. Se você... Depois você vai dar uma volta no meu carro pra você ver. Mano, não tem conforto naquelas ruas ali, mano. Não tem. E se eu zerar, fica pior ainda. Aí... Pula. É porque, ah, é. Tá, tipo assim, rosca no cedo. Quando eu andei na fixa e nas cortadas. Tipo, elas não... Não é, tipo, questão de bater esses bagulho, não. Mas... Conforto, mano, você tem que deixar lá alta, mas... Cortada, mano. Cortada, não são, tá, mano? Cada quarteirão que eu passava essas ondulação aqui assim, ó. A ondulação que eu passava deve ser esse carburador com harmonia. Galera, encostamos aqui o carro. Ele já deu aquela baixada de lei pra encostar mesmo, filho. É igual o ditado. Quem tem dó de lata... É, aqui já abriu tudo já. É? Só que a frente é mais de boa, né? A frente é. E as quatro é a mesma tala. Esse branco casou, mano, nesse carro, velho. Casou, mano. Queria me meter, pintar o fundo de preto. Então, ó, seguem o Caio lá, mano. O Voyage Stense. Porque tem muito projeto que eu tenho certeza que ele tem pra fazer, né? Tem, né? Ah, se Deus der a louquimia ainda, quando eu for fazer a funemaria dele, quero meter o tetão solar, né? Ah, eu queria pôr no meu também, mano. Mas isso aí eu vou deixar por último. Imagina o tetão solar aqui, mano. Tem a folha do jeito, só que aí os caras têm que recortar. Inteiro, porque só vim com o recorte da folha da BO, porque começa a entrar água. Então, se eles vêm cá, a folha do jeito. Inteiro, e só soldar nas pontas? Sim, ó. Já era, mano. Só fazer a fiação, tchau. Só fazer a fiação, a maquininha, tudo. Aí mais pra frente eu vou fazer cortar a mala. Não, na moral, velho, tá da hora, mano. Puta merda. Isso é louco, para. É outro nível, galera. Surreal, nada a ver. Vocês devem ter percebido, tá na câmera, mano. Não fui gravar esses dias andando no carro, mano. A imagem saiu tudo tremida, assim. Eu falei, nossa. Vai trem bastante, mano. Não, mano. Os caras andam na fixa, numa saveira ou baixa. Não vai dar um rolê no meu, mas então. Espero que vocês curtem o vídeo aí. Ele tá me instigando logo para financiar uma suspensão a ar. Vou pegar o cartãozão para lá, igual os caras. Estoura o cartão e seja o que Deus quiser. Eu parcelei dez vezes a suspensão e oito a montagem. Fiz oito a montagem e dez vezes a suspensão. Não faz problema. Por favor, deixa o like aí e um comentário, porque eu vou encerrar esse vídeo e chega. Tchau. Falou? É nóis. Até o próximo vídeo. Falou? Falou. Tchau, obrigado, rapaziada. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau.